Vou falar um pouquinho com a Carol e com a Vistron. Bem-vindas à Parada do Orgulho LGBT aqui de São Paulo. É a primeira vez que vocês vêm? Já vieram alguma outra vez? Não, é a quarta parada que a gente vem já. Sim, acho que a gente vê todo ano. Não é perdível, tem que ser todo ano mesmo. Meninas, vamos falar aqui um assunto bem polêmico. A gente sabe que o Carlinhos Maia casou. E no casamento do Carlinhos Maia, todo mundo estava aguardando aquele querido beijo. E ele não quis dar um beijo. O beijo é importante ser dado no casamento? Com certeza, é porque o beijo faz a união do casamento. Eu também concordo plenamente com a minha amiga, porque sem o beijo, como é que ele vai ser lá o beijo do amor dele pelo próximo? Isso já é de respeito dele, da pessoa que não está indo pelo fato de não beijar o companheiro dele. Por sermos drags, por sermos como somos, vocês enfrentam muito preconceito no dia a dia ou vocês conseguem lidar com isso e levar a vida adiante? Olha, durante o dia a gente sofre um pouco de preconceito sim. Se como drag, como trans, como homossexual, como gay, a gente sofre bastante preconceito. Mas só que é tipo assim, entre 1 e 100, 75% um pouco, né? Mas a gente vai indo, superando e melhorando cada vez mais pra gente superar tudo isso. Vistron? Eu não entendi nadinha. Você consegue lidar com preconceito? Você hoje em dia não liga mais? Ah, eu sou de boa, nem ligo, os pessoal ficam gritando perto de mim, eu nem confio a Samana, porque se a gente for debater com esses demônios, amiga, a gente vai ficar louca. É por isso que eu nem ligo, eu fico que nem é comigo. Olha, eu sou uma trans, eu vi quatro horas, se eu fosse uma drag, até que eu diria, mas não. Mas eu sou diferente de drag pra trans, eu já relevo já esse preconceito já todo dia e já de boa. Bom, eu vou deixar elas tirarem as fotos aqui, que tem bastante gente, mas você sabe que agora na novela tem uma trans atuando, né? A Britney, e ela tá fazendo o maior sucesso, inclusive tem até música de Gloria Groove com a cantora, que eu esqueci agora o nome. E o que você tá achando da personagem? Ai, mana, é o, é o, é o, é como é que eu vou te dizer, até que enfim a Globo fez uma coisa que prestasse, né, mana? Porque se eu botava, era homossexual, tipo gay, né? Mas até que enfim, agora que foi bom, por uma parte, pela nossa parte de trans, que foi bom pela nossa parte. E aí eu achei maravilhoso aí se a trans tá fazendo papel agora na novela. Tamo indo aos poucos, tá? Só lembrando então, é Gloria Groove e Preta Gil. Caminhão de sucesso pra vocês, ótima parada, muito obrigada, vocês são muito simpáticos e cheirosas, tá? Um beijão, valeu. Obrigada.